Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha que linda essa surpresa que me fizeram aqui. Quis compartilhar com vocês a minha alegria e queria saber se vocês também ganhou seus chocolatinhos, os seus ovos de páscoa. Olha o meu coelhinho como ficou lindo aqui no meio de tanto chocolate. E vocês pessoal, também ganhou bastante chocolate? Comente aí comigo aí, aí nos comentários aí para mim saber. Espero que vocês tenham ficado tão feliz quanto eu fiquei. Por isso eu quis compartilhar com vocês essa minha alegria. Se vocês gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, não esqueça de ativar o sininho, assim vocês não vai perder nenhum vídeo que eu estarei colocando aqui. Se vocês não é inscrito, não esqueça de se inscreverem. E obrigada pessoal, por todo o carinho que vocês têm comigo. E obrigada por assistir os meus vídeos até o final. E um feliz dia de páscoa aí para cada um de vocês. Que seja abençoado aí, com muita saúde e com muita paz aí para vocês. E muito chocolate. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.